Olá, eu sou Fernanda, violoncelista da Orquestra Municipal de Jundiaí. Esse vídeo faz parte da série que a gente preparou em homenagem aos 250 anos de Beethoven. A série se chama Beethoven Crianças e eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre Beethoven. Quando eu estava compondo, Beethoven escrevia muitas cartas. Uma vez, uma menina chamada Emily, que era pianista e era sua fã, escreveu para Beethoven enviando para ele um caderno, que ela mesma tinha feito à mão. Em agradecimento, Beethoven escreveu para ela uma carta cheia de conselhos. Entre eles, escreveu Emily, não seja apenas alguém que pratica a arte. Vá ao coração da arte. Garanto que você não se arrependerá. E para demonstrar quão fundo Beethoven foi em sua arte, a gente ouve agora a Marcha Turca. Apresentada pelos meus colegas de orquestra, Walter, Waldner, Anderson e Gabriel. A direção artística é da maestrina Cláudia Férez. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL